Já vi gente andar na rua com cachorro, já vi andar com gato, mas porco, só o Renato Tombardi e esse casal que você vai conhecer comigo na reportagem agora. O bichinho de estimação virou xodó na cidade, o porco tem até nome, Amarildo. Olha só que legal a história do porco diferente que ganhou a cidade inteira com tanto amor e carinho. Roda! Apesar do tamanho, Amarildo segue sendo carinhosamente chamado de porquinho. São 150 quilos muito bem distribuídos e mantidos com uma dieta especial. As sacoladas de pão vem para ele sempre, de pão, pão d'água, né, que eu corto, boto chiminha, ele manda aquilo tudo, mas é o que mais gosta. Ele deixa comida de só para comer aquela ali. Ele está comendo agora, Celso Abidius, uma coisa que ano passado ele não comia, que é pizza, é isso? É pizza, é o resto de pizza, aquele que sobra pizza, assim, né, lá da pizzaria do meu filho, na rua da igreja ali, né. Então ele, a sobra que vem para ele, ele come tudo. Ele gosta muito de panqueca também, viu? Panqueca de chocolate, mas a mulher tira o chocolate para dar só a massa para ele, porque faz mal o chocolate para ele. E a gente tem um certo respeito pela dieta dele também, né. Amarildo chegou por acaso na família de seu Alcebíades. Era o menor daninhada e foi rejeitado pela mãe. Mas com todo o cuidado que recebeu, deu para ver que ele não aparenta em nada o filhote que quase morreu. Completou dois anos em setembro e segue sendo o xodó da cidade. A gente sai na rua, é uns 20, 30, muito mais fotografia dele, gente filmando, batendo fotografia, né. Mas os passeios diários estão mais escassos. Amarildo sofre muito com o calor. Seu Alcebíades faz todas as vontades do porco. E vai continuar assim até que Amarildo fique bem velhinho. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.